Olá pessoal do canal, tenham todos um bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Como vocês estão vendo? Aqui tá nós, tá aqui a nossa roçadeira Nós estamos indo lá pro nosso rancho agora, fazer mais uma limpeza lá E vamos mostrar pra vocês lá, tudo que nós vamos ter durante o dia hoje E vamos mostrar pra vocês, valeu pessoal? Acesse o vídeo aí, vai tá muito legal Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Pessoal, bora organizar aqui, fazer o almoço que já deu meio-dia já. Bora lá! Tchau! Tchau! Quando não deu para nós pegar peixe, bora de salsicha. Bora fazer um suquinho agora, a garrafa d'água está aqui atrás, nosso arroz está ali no fogo, como não deu tempo de eu ir lá na beira do rio pegar um peixinho, eu comprei ali uma salsicha com arroz, peguei a água, vou fazer o suquinho agora. A garrafa de salsicha com arroz, peguei a água, vou fazer o suquinho agora. Que delícia pessoal, tem coisa melhor, sabe, minha câmera aí está, estou no suporte do que segura o celular dentro do carro e eu improvisei e coloquei aí, beleza pessoal? Mas olha, não tem vida melhor do que isso aqui, isso é bom demais, é uma terapia para a mente da gente, é cansativo, é cansativo, mas olha, acabou-se a preocupação de qualquer outra coisa. A única preocupação aqui agora é organizar, né? E vai ficar melhor do que isso aqui, pessoal, já busquei uma água ali no vizinho ali, né? Vamos ajeitar aqui, Vamos apanhar o nosso arrozinho no fogo aqui para para poder alimentar. Esquecendo o alho. Esquecendo o alho. Muito luxo não, pessoal, se não mata a gente tem que improvisar. Vamos apanhar aqui o leitinho de alho. O fogo. E aí, ó. Vai colocando o lixinho aqui para não ensurar nosso nosso rancho, nosso lugarzinho aqui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Eu gosto do alho bem fritinho, pessoal. Fica bem... Passar bem o gosto para o arroz. Vamos lá. Vamos lá, ó. Ah, ó. Vamos lá. E olha lá pessoal, vai tá formando um tempo de chuva, sei não se vai dar pra fazer mais uma roçada aqui, mas olha aí pessoal, aqui é nosso pé de tamarino, olha aí que beleza, tá aqui nosso tumove, é o bicho guerreiro, aí pessoal, trouxe uma garrafa d'água, né, bolachinha pra comer, tá aqui a pegadeira de piau tá aqui, esse aqui é o meu suportinho, olha aí, não tem cão, caça com gato, isso aqui é o que a gente usa no carro pra usar o GPS, né, a gente coloca o celular, e aqui tá nosso rango pra hoje, olha aí, não pegou peixe, mas vamos de salsichinha frita, olha aí, arrozinho soltinho, olha aí, até que eu acertei nesse, parece que tá bem soltinho mesmo, aí pessoal, é isso aí ó, tá aqui ó, nossas ferramentas, a preguiçadeira aqui pra dar uma descansada já tá aqui ó, olha que beleza, eita, lugarzinho bom demais pessoal, cê tá doido, olha que beleza, ali nós já fizemos aquela roçada ali ó, mostrando aqui um pouco pra vocês, aqui tá nossa roçadeirinha guerreira, pensa na bichinha boa aí, eu tô roçando com esse disco aqui ó, né, disco de dente assim ó, que tem bastante arvinha, né, e esse aí é bom que ele porta muito, não tô fazendo propaganda não pessoal, mas olha, o pessoal bota fé em outras marcas aí mais conhecidas, mas olha essa aqui ó, Linux, quando cê fala essa marca ninguém nem conhece quase, mas pessoal, é ela que fez todo esse desbronco aqui ó, tô fazendo marca, não tô ganhando nada pra fazer isso, mas é que o pessoal só vê duas, três marcas aí que fala que presta, né, e eu vou falar pra vocês, eu tiro o chapéu pra essa bichinha aqui, na onde cê põe a ela, ela vai mesmo, vai que vai com gosto, e eu vou falar pra vocês, é metade do preço das outras, é isso aí pessoal, um pouquinho aí do nosso lote, né, é isso aí pessoal, nosso arrozinho já tá pronto, nossa salsichinha já tá frita, vou tá mostrando aqui um pouquinho pra vocês, bora comer! Tchau, tchau! 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 Tchau!